Começou e terminou em clima de tensão. A Cimeira União Europeia-Rússia, esta sexta-feira, em Bruxelas, não alcançou progressos nos principais dossiers de negociação, tais como a regulação do mercado energético, o regime de isenção de vistos ou as medidas protecionistas a vários produtos de exportação. Mas foi o tema dos direitos humanos e políticos que levou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a duras críticas. Estamos preocupados com casos ultrajantes de violação dos direitos das minorias russas em países da União Europeia, como os Estados Bálticos, onde se transformam verdadeiros nazis em heróis. É o contra-ataco às duras críticas de Bruxelas, à perseguição de opositores ao Kremlin e à condenação dos membros do Pussy Riot. Mas o presidente do Conselho, Hermann von Rompuy, recordou que esse é um princípio fundamental para a União Europeia. Estamos profundamente convictos de que é preciso criar espaço para as atividades da sociedade civil a fim de alcançar uma modernização efetiva da economia e do mercado. Após duas cimeiras União Europeia-Rússia este ano, a tensão mantém-se e ficam os votos do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, de que no futuro a relação de interdependência deixe de ser por necessidade e passa-se por escolha.